Tão sozinha na calçada Vendo gente a passar O seu corpo tão pequeno Qualquer um pode levar Seu passado é tão triste Seu futuro ilusão Uma espera infinita Pelo amor que nunca vem Mas eu cruzei o seu caminho Vou mudar o seu destino Vou lhe dar o meu amor Sei que é menina da calçada Lá será minha amada Vou viver só pra você Tão sozinha na calçada Sem ninguém pra conversar Esperando por alguém Que talvez nem vai chegar Os seus olhos não encontram O que o pensamento busca No seu peito uma tristeza E a vontade de chorar Mas eu cruzei o seu caminho Vou mudar o seu destino Vou lhe dar o meu amor Sei que é menina da calçada Mas será minha amada Vou viver só pra você Mas eu cruzei o seu caminho Vou mudar o seu destino Vou lhe dar o meu amor